Porque a maioria das pessoas, dos familiares, eles não têm ideia, eles não usam. Então, para eles entenderem o que vocês passam aqui dentro é muito difícil. A gente tem que relevar isso. E o que eu tento fazer assim é... Não é fácil, porque a gente fala que casa de ferreira é a espelha de pau, né? Na minha casa também é difícil eu fazer esse trabalho lá dentro. Aí eu imagino na casa de pessoas que não têm experiência. Mas a gente precisa ter fé, vocês precisam ser fortes, Vocês quando saindo daqui precisam passar essa experiência para os familiares Para eles poderem ajudar vocês, que é uma família muito importante. Então, hoje eu vim aqui fazer uma palavra de Deus para vocês. Eu gostaria que vocês dassem sua atenção, porque é uma palavra rápida, né? E eu não trouxe a Bíblia porque eu precisaria de muito tempo com ela. Então, eu trouxe uma coisa escrita, que são duas massagens. Uma coletiva e depois uma para cada um de vocês. Então, acho que está na hora, assim, da gente falar com Deus um pouquinho, né? Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por esse projeto. Esse projeto existe aqui por dois motivos, três motivos. Por isso, a gente faz de Deus, né? Que permitiu, segundo a Carmela, ter essa iniciativa. E o terceiro, vocês estariam aqui. Então, sem vocês, o projeto não existiria. Sem vocês, nem sem a Carmela. Sem a bênção de Deus também, né? Mesmo assim, não me abalar, teu amor não fazia. Então, Deus vai ser o seguinte, filho, tu pensa que eu não escuto a tua voz? Tu achou que eu não vejo você chorar? O amor não fazia. O amor não fazia. O amor não fazia. O amor é lindo, mas o amor não é, mas o que dá a mensagem de Deus também. Então, vamos lá. Filho, tu pensa que eu não escuto a sua voz? Tu achou que eu não vejo você chorar? Pensa que eu não ligo para os seus sonhos? Está se enganado. Pois cada passo da sua vida, sou eu quem conhece. Sabe aqueles planos que você fez e pensa que não vai ser concluído? Eu vou concluir para você. Porque eu ouvi a sua voz clamando por mim. Vi você dobrando seus joelhos, quase sem força para falar comigo. Comoveu o meu coração ver quando você chorar. Foi o tempo que dei ordens para os meus anjos para levarem a você a minha bênção. A bênção para a sua vida. Calma, esse é o meu tempo. Entendemos que as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Precisamos ter calma. É tempo de mostrar para todos que eu te escolhi. Tempo de mostrar para todos que te julgam, que sou o Deus da tua vida. Ninguém vai tirar o que é seu. Sabe por quê? Porque o que eu dou, ninguém tira. O que eu faço, ninguém desfaz. E porque o teu... Tudo que é para ti é preparado por minhas mãos. Porque estou agindo por você. Você achou que seria só mais uma lei da multidão? Pois te enganou. Eu te escolhi separadamente. Filho, não desanime na caminhada, pois estou contigo para te ajudar a restituir aquilo que você perdeu. Restituirei sua saúde, seu trabalho, sua família, sua casa. Guiarei seus passos para o caminho da felicidade. Pois maiores que todos os seus problemas sou eu, o teu Deus. E creia nisso. Bom, essa é uma mensagem coletiva para todos vocês. Eu trago duas mensagens também. Mensagens da irmã Simone, né? É para o irmão ali. Então, a irmã Simone mandou um beijo. E mandou um beijo também ao bebê Dudu. O bebê Dudu é lindo. E ela disse que eles estão esperando você lá, forte. Eu trago também uma mensagem da irmã Andréia, da irmã Andréia. Para quem é essa mensagem da irmã Andréia? Da mãe Selma e do pai é o seu. E do filho lindo, Andrew. É para ti. Essa mensagem, eles mandam um abraço. Eles falam que eles estão esperando por Tila Forte. Eu tive a oportunidade de falar com a mamãe e com o papai. E ela queria saber se realmente aqui era tudo isso. Que ela estava escutando falar. Se o projeto era tudo isso. E ela me chamou lá para a gente conversar. Eu conheci ela, conheci o papai. Eles estão me esperando por você lá fora. E agora é uma mensagem individual para cada um. Ah, tem um detalhe. A gráfica é que são 44, né, Camela? A gráfica me enviou 42 mensagens. Então, vai ficar um bônus de duas. O meu bônus vai ser bom. Depois eu vou mandar para a Carmela. A gráfica é que é um bônus de duas. Tá perto de Jesus lá. Tá perto de Jesus lá. Obrigado. 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 Com licença. Obrigado. 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 Dia 21 de agosto, o Díabu, Corte do Pinto, na minha fé. Trinta-feira, o congresso para o sucesso. Se tudo está difícil, a multidão já te cançou. O meu Deus nunca falha e nunca falha. Rapaz, tá loucou, né, meu? Rapaz, tá loucou. Rapaz, tá loucou. Trinta-feira, o congresso para o sucesso. Eu não sei se eu vou te ajudar. E se eu não pede, eu não te perdi, eu não me esqueci, Eu te engano não me esqueci, E se eu não pede, eu não me esqueci, E aí, Felipe? Eu vou voltar mais pra cá. Pessoal, eu só queria aproveitar pra falar, porque tá dando a música, que quando eu resolvi sair das drogas, sabe como? Primeiro eu quis, entendeu? Tava no fundo do poço, perdendo emprego, perdendo amigo, perdendo família, perdendo crédito, perdendo a confiança nos outros. Tem que se esconder, entendeu? Então isso é muito triste. E eu quis, entendeu? Mas eu comecei a ler a respeito, comecei a me informar como eu poderia fazer e uma das coisas, a primeira que me disseram que eu seguia, se o abismo tá ali, não vai na beira, entendeu? Então voltar pra aqueles bar, voltar pra aqueles amigos, né, ainda que tão naquela situação, voltar pra boca, tá caindo no abismo, entendeu? Então a gente disseram, não vai pra beira do abismo, vai cair, tá riscando. Então comecei a lutar e não querer cair no abismo negro, não ir na beira do abismo. Então bem assim, né, hoje a gente consegue passar essa mensagem, nessa semana pedi, cortei no meu Facebook, né, eu tenho quase 100 amigos jornalistas de todos os veículos, dizendo pra RPS voltar com aquela, né, aquela campanha contra as drogas, né, pras crianças, porque é ali que começa a curiosidade. Eu me lembro de mim, eu me lembro que eu era jovem e dava aquela música do Eric Leff, né, tchum 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 tchum, coqueino, sabe? Eu disse, ah, um dia eu vou cheirar, a música é porra, e aí quando eu fui cheirar, aí deu, né, cair dentro daquele buraco, entendeu? Porque eu tinha curiosidade, entendeu? Não deixa a criança ter curiosidade, assusta ela que a droga é uma desgraça, entendeu? Eu tenho que assustar a menina, é um monstro, bota que é um monstro. Então botei no meu Facebook, alguém vai ler lá, entendeu? Porque eu me perguntei, cadê os bonecos da campanha? Eles tinham vários bonecos. Não maltrate as criancinhas, né? Cadê os bonecos que estão presos? Estão presos numa sala lá, pegando poeira. Bota pra rua. Estentando portais de notícias. Tem jornal, tem rádio, tem espaço, tem TV. Poxa, bota aí se eu funcionar. E a outra que eu quero dizer pra vocês, já faz quase dois meses de noite, ao invés de eu ficar escutando rádio, escutando outro tipo de música, notícias tão ruins, eu escuto música gospel a noite toda, sabe? Durmo, né? Porque ela acalma a gente, ela acalma o coração, deixa o cara tranquilo. Então faz dois meses que eu ponho lá no canal do Música gospel é isso aí que eu escuto. Não escuto rock, não escuto, sabe? Não tem nada contra. Mas pra tranquilizar a gente, né? Poxa, olha como é boa, né? Faz bem pra alma. Tá, pessoal? Eu queria dar esse depoimento pra vocês, tá? Não vai na pela do aviso, tem que estar aí no aviso. passar a palavra pra Bárbara, daí depois pro Márcio, e depois tem pessoas que não estiveram aqui e que também mandaram a minha salida. A gente vai contar parabéns. É às três horas. Estamos aqui, cronometrado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bárbara. Eu sou voluntária do projeto, em outubro faz quatro anos. Tem várias pessoas aqui que se conhecem há um tempo. Eu vi várias casas novas agora. E queria dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer fazer a minha parte pra melhorar toda a vida de vocês, e do pessoal lá fora, e os futuros que vão vir, que vão sair. Acho que se a gente fizesse a nossa parte, cada um, as coisas iam estar muito diferentes. Eu trouxe alguns poemas, algumas poesias, só que eu não consegui achar o número exato, porque na verdade eu não sabia quantos vocês eram. Aí eu pedi pra distribuir, aí depois vocês vão passando, mas eu peguei três em especiais que eu queria conversar com vocês. O primeiro é do Sérgio Vaz. Ele fala, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Eu acho que todo mundo aqui tem problemas, tem defeitos, e eu acho que o principal é perceber os seus problemas. É tudo contigo mesmo, e eu acho que isso é muito importante pra todo mundo que te circula, todos os teus parentes, amigos, o que seja. Eu acho que é o momento, porque é muito fácil achar o defeito do outro e não perceber no si mesmo, sabe que todo mundo tem. Ninguém é perfeito, ninguém... Entre erros e acertos, todo mundo. Tira a primeira pedra quem nunca errou, né? Isso não existe. Aí eu acho que se vocês começarem a reconhecer que vocês têm que mudar em si mesmo, vai ser um grande passo pra uma vitória que é bem próxima da vida de vocês. Aí depois eu queria falar também, dois homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama e o outro viu as estrelas. O que acontece com vocês aqui dentro, só vocês sabem. E eu acho que vocês também conseguem ter total poder do que vocês tiram daqui de dentro. Se é pro bem ou se é pro mal. Tu pode aprender muitas coisas aqui dentro ou tu pode usar as coisas totalmente a teu favor e tu também pode usar coisas totalmente contra ti. Aí depende do caminho que vocês quiserem e, assim, como diz a frase, tu pode ver a lama olhando a janela, tu pode olhar as estrelas, um mundo infinito de coisas lá fora que vocês podem olhar. E olhar com outra percepção, uma percepção mais de vida ativa, assim, que eu acho que vai fazer muito bem pra vocês. E o último e principal que eu queria falar é Liberdade acontece... Liberdade acontece quando o prisioneiro percebe que a prisão não é o lugar dele. O que que acontece? Vocês estão aqui, só que vocês estão aqui, ok. Vocês têm que passar, sei lá, quanto tempo cada um tem. Mas vocês já pararam pra passar se aqui é a vida que vocês querem ter. Porque tem muitas pessoas que voltam, tem muitas pessoas que ficam lá fora e acabam voltando, tem pessoas que acham que eles nunca vão voltar e acabam voltando. E eu acho que, assim, quando vocês perceberem que a prisão não é o lugar de vocês, a prisão não é o lugar que vocês querem passar a vida de vocês, não é o lugar que vocês querem que os familiares de vocês venham pra visitar vocês. No ano em que vocês se conscientizarem disso, quando vocês saírem daqui vocês não vão mais voltar. Porque não é o lugar de vocês, não é o lugar que vocês querem nem pra vocês e nem pras pessoas que vocês venham. Que acaba respingando o sofrimento pra tudo que é lado, né? Pra todo mundo que vem aqui, pra quem tem casa, amigos, próximos, pra vocês inclusive. Então, eu acho que vocês tem que se conscientizar, parar pra pensar se aqui é o lugar que vocês gostariam de ter uma vida. eu vou deixar para todos vocês.